Boa noite, netinhos da Vovó Neuza SBR. Tudo bem com vocês? A pedido da Kathleen L, ela pediu pra mim fazer um SBR com voz suave, sem sussurrar. Então, hoje eu tô fazendo um teste pela primeira vez, tá bom? A voz da Vovó Neuza, suave, sem sussurrar. A pedido da Kathleen L. Também quero agradecer a Aleph Portugal, que deu a ideia de enfeitar o fundo do meu painel com LED. Então, eu coloquei umas luzes, uma hora vai ficar bem piscando sem parar, psicodélica. Outra hora com algumas pausas, outra hora só cezinha, porque assim eu agrado todo mundo. Tem gente que gosta de luzes bem fortes, outras piscando sem parar, outras com pausa, outras não. Então, a Vovó tenta agradar todo mundo. Peço desculpas se não agrado alguma coisa. Você vai deixando sugestões, dicas, dicas construtivas que a Vovó vai ouvindo, tá bom? Então, obrigado, Aleph Portugal, por dar dicas pra vovó no meu fundo. Vou deixar com essas luzes, esses LEDs. Gostei bastante da ideia, porque a vovó até anda, assim, esses tempos cansada, porque eu tive, segunda vez, peguei esse vírus dessa gripe, mas já estou bem melhor. Deu uma engordadinha, mas eu vou voltar ao normal, porque isso é tipo o inchaço dos remédios, né? Mas eu estou bem legal. Catherine, Ellen, espero que essa voz seja de agrado a você e a todos. Eu gosto mais de sussurrar, mas vocês aqui me pedem, eu tento agradar pelo menos uma vez, né? Hoje eu vou estar fazendo algumas coisinhas que eu vou falar, já sabe. Então, se você é inscrito no canal, parabéns. Se ainda não é, se inscreva ao visualizar esse canal da Vovó News SMR. Deixe seu like, 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 assim eu vou saber que você passou por aqui. E gostou, e assistiu, compartilhou, divulgou, ganhou inscritos para sua vovó Neuza. Muito obrigada, netinhas e netinhas. Eu fico muito, muito feliz. Também, deixe seu comentário, se você estiver na correria do dia a dia, por causa da escola, semana de provas, estudos, na faculdade, ou mesmo afazeres da casa. Então, deixe os emojis, pode ser de coração. Então, tuque, 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 carinha feliz. Ou, de acordo com o tema, o que você quiser deixar de emoji, tá bom? Tem um sininho aí do lado. Eu estou pedindo para todos os meus quase 38k de netinhos e netinhos inscritos, acionar, dar uma atualizada em todas as notificações. Assim, quando a vovó fizer vídeos novos, a plataforma te recomenda. E você, que é novo e inscrito no canal, atualize seu sininho, acione aí, para receber as notificações da vovó Neuza SEMER e de todos os SEMERES artistas que você gosta. É muito bom. Então, o Matheus Adriano, ele falou que podia ter um vídeo só com toque e deslizo, pincel de maquiagem. Eu vou estar atendendo ele nesse vídeo, como também vou fazer sons aleatórios com vários gatilhos, né? E há também, a pedido da Jéssica Miyamoto, ela pediu um SLAW, um ASMR bem devagarinho, bem devagarinho. Então, a vovó Jéssica Miyamoto. Hoje, o vídeo é dedicado a você, Jéssica Miyamoto. A vovó Neuza SEMER fará um SLAW, bem devagarinho, para você e todos que gostam, tá? E Matheus Adriano também. Toco e deslizo com pincel de maquiagem. Então, vou começar com o Matheus Adriano. Toco e deslizo. 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 deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo, de cima para baixo, de baixo para cima, 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 toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo. soco e deslizo, e deslizo. soco e deslizo, Super, super, super Sucre, super, super Sure school Sur Jersey Super 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 Suco, suco, suco. E o motoqueiro fantasma dando o seu oi para vocês. Um vídeo caseirinho é assim. Ele está esquentando a moto dele. O motoqueiro fantasma foi para o seu trabalho. Vocês que têm loja de óculos diversos, quiserem patrocinar, vou mandar uns óculos aí, eu aceito. Adoro fazer tape em óculos. Coloridos, modernos. Meu netinho gosta muito, acho que é a marca registrada do meu canal. Porque a vovó usa óculos. Esse mês de setembro eu vou ter uma consulta com oculista. Vou fazer meu exame, vou trocar de óculos. Deixa aí a cor que vocês acham legal. Acho que já falaram cor vermelha. Não sei se deram dica de roxo também. Ou azul. Não lembro. Que possa combinar com a vovó. O que vocês acham? Deixa aí seu comentário. Sua dica. Eu estou tentando falar com a minha voz delicada. Tenho que colocar meu óculos, não enxergo nada. Jéssica Miyamoto. Espero que você esteja gostando. Jéssica Miyamoto. Eu estou tentando falar com a carreira do meu material. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Click, 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 click. Click, 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 click. agora eu vou dar uma aparada nas pontas do seu cabelo Jéssica minha moto você me permite então vou pegar minha tesoura e o meu pentinho e vou agora aparar o seu cabelo bem slow, bem slow, bem devagar, bem devagarinho eu vou pintando o seu cabelo Jéssica minha moto e vou aparar as pontinhas eu vou pegar meu chão Tchau, tchau, tchau. 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 Bem devagarinho, fazendo massagem no couro cabeludo, pra você sentir aquele arrepio que desce da cabeça e vai ter a boca. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho. Tá bom. Feito isso. Agora eu vou fazer uma massagem no seu couro, dá licença. Vou fazer uma massagem no couro cabeludo. Vou fazer uma massagem no couro cabeludo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe, relaxe, relaxe. Uma massagem no seu rosto pra ficar bem descontraído do seu músculo Toco e deslizo Toco e deslizo Toco e deslizo Toco e deslizo Bom soninho você vai ter Bom soninho você vai ter Tudo vai dar certo Tudo que você desejou O que você sonhou Isso que você vai estar pensando vai dar certo Já deu certo Logo tudo passa O soninho está chegando Será que o soninho está vindo? O soninho está vindo O soninho está chegando Feche os olhos Suas pálpebras estão pesadas Feche os olhos Eu estou vendo que suas pálpebras estão pesadas Toca e desliza Toca e deslizo Olhe bem para esse virulito Que você vai dormir Fixe bem o olhar Fixe bem o olhar Fixe bem o olhar Fixe bem o olhar Suas pálpebras estão pesadas Feche bem o olhar Feche bem o olhar Feche bem o olhar Esqueça tudo Para de pensar no amanhã Agora Concentre-se no seu sono Tudo de bom para esse sono maravilhoso E esse sono está chegando Relaxe 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 Soninho O soninho está chegando Bom soninho Você vai ter O soninho está chegando Sinta o vento bater nos rostos, o vento está bater nos rostos, eu toco e deslizo, toco e deslizo, toco e deslizo Vai dormir, seu soninho está chegando, suas pálpebras estão pesadas, você está quase chegando lá, seu sonho está chegando O soninho está chegando, suas pálpebras Relaxe, 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 soninho, soninho Relaxe, relaxe, soninho, soninho O soninho te pegou e a vovó te abraçou O soninho te pegou e a vovó te abraçou Bom soninho para todos vocês E tem outra hora, vocês moram no meu coração Eu amo todos vocês Não esqueça de fazer uma prece antes de dormir Ah, como eu amo vocês E Jesus também Amo vocês Deus abençoe a noite de vocês Deus abençoe a noite de vocês Deus abençoe a noite de vocês Bom soninho Porque ele chegou e a vovó te abraçou Tchau Tchau meus amores Tchau 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 Obrigado.